Fala galera, estou hoje aqui improvisado fora do estúdio para trazer as primeiras impressões de Blonde a cinebiografia da Marilyn Monroe que é estrelada aqui pela Ana de Armas e assim ó, sem demoras galera, vamos falar sobre o primeiro a sinopse do filme que diz o seguinte ó Baseado no romance best-seller de Joyce Carol Oates Blonde reimagina corajosamente a vida de um dos ícones mais duradouros de Hollywood Marilyn Monroe de sua infância volátil como Norma Jane através de sua ascensão ao estrelato e envolvimentos românticos Blonde confunde as linhas de fato e ficção para explorar a crescente divisão entre seu eu público e seu eu privado Então galera, pô, o filme teve sua pré-estreia mundial durante o festival de Veneza então eu separei assim ó, quatro primeiras impressões aqui da galera, dos críticos americanos pra gente poder ter assim uma base do que esperar de Blonde A primeira é A segunda primeira impressão que eu separei aqui ó Ana de Armas captura a sensualidade e a vulnerabilidade de Monroe mas ela recebe frustrantemente poucas oportunidades de evocar a inteligência e o humor da mulher A terceira O que é mais empolgante na visão de Dominic é que ela reúne as imagens mais famosas de Monroe para criar uma colagem que homenageia sua incognizabilidade final E a última que eu separei aqui ó Alternando entre preto e branco, profundo e técnico color pop O estilo de Dominic é visualmente divertido e emocionalmente sombrio O cineasta denuncia os perigos do estrelato com um lado da boca e canta sobre a magia do cinema com o outro Então galera, pô, achei muito, muito, muito massa aqui o que tá dito E também a nota que tá no Rotten Tomatoes, a nota que tá no Metacreek Eles colocam assim que dá pra gente esperar muito aqui esse próximo lançamento E também espera muito, cara, a interpretação do Ana de Armas No Festival de Veneza, logo após a Premiere, o filme foi ovacionado por 14 minutos também E isso também é um grande indício assim do quanto que a maneira como tá retratada no filme também agradou o público Lembrando que o filme estreia agora, dia 28 de setembro na Netflix Obviamente galera, vou assistir o filme assim, que ele já foi liberado Vou vir aqui pra gente poder conversar Ou seja, curte o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada E também galera, coloquem nos comentários o que vocês acharam aqui das primeiras impressões E o que vocês esperam também de Blonde aqui, protagonizado pela Ana de Armas Certo galera? TG04, viva o sonho aqui!